O pior filme do mundo é brasileiro. Sim, rapazes. Ai! É óbvio, esse filme é uma obra de arte, mas... Essa também vai me render dinheiro e... Mulheres? P-peraí. O titular do direito autoral da obra cinematográfica proíbe qualquer tipo de gravação, co-pedição, adicionar, reduzir, exibir, difundir publicamente, blá blá blá. Acarretar as sensações previstas em lei... Tá. Eu acho que eu já vou começar esse vídeo sendo processado, porque eu vou difamar esse filme publicamente, mas enfim... Vale o risco, né? É, parada chata. Porque após eu mostrar o filme mais bizarro do mundo pra vocês aqui nesse canal, o qual deu pesadelo em muita gente, hoje eu venho apresentar a vocês a contrapartida disso. O melhor filme do mundo, ou o pior, né? Vai dar a sua interpretação. E eu não sei como ninguém de relevância falou ainda desse filme. Então, esse vídeo na verdade vai ser um presente pra vocês, pois o filme inteiro tem músicas autorais e é literalmente o filme todo. Você dá até pra vião de prefeitura... Então, bem provável que eu seja desmonetizado. E pros idiotas que colocaram aquele recado no início do filme, saibam que eu pesquisei e vi que vocês não têm o direito de nenhuma das músicas usadas no filme. E vocês deixaram literalmente o filme todo recheado de músicas, todas autorais. Então, eu tenho o direito de difamar o filme e dar a minha opinião, e o seu único direito é ficar calado. Vídeos do Carlinhos dando a bunda e chupando... O filme começa já mostrando o nosso grande herói, João Amorim. Ele chega em casa e a primeira cena já nos mostra as atuações incrivelmente bem feitas desses atores. Meu amor, chuparão está prontinho do jeito que você gosta. Vem, bom som, sentar pra estar saudável. E as perguntinhas, como é que está? Cada vez mais adorado. Com licença, pai, com licença, amanhã tem tarefa, espero fazer. Meu amor, chuparão. Enquanto o João Amorim está saboreando o seu chimarrão de macho, alguns invasores invadem a sua casa, e logo o João Amorim já finaliza um dos intrusos com apenas um hit. O cara é literalmente o Saitama Gaúcho. E após a cena de Gore, somos apresentados a nada mais, nada menos do que o Psicopata Gaúcho. Mas que belezura, demônio! E olha o que eu achei aqui! Que covarde! Agora você é toda minha! Não, covarde! Você matou meu marido! E logo em seguida temos... Essa cena maravilhosa que virou meme, né? Graças a Deus. Santana, acabe com ela! Sem um motivo aparente, eles fizeram um massacre dentro da casa do cara, e deram cena a um dos memes mais icônicos do Brasil. E de repente, sem absolutamente ninguém ligar pra polícia, ela simplesmente aparece do nada em um triciclo estranho, não sei bem o certo que é isso. É isso, pessoal! Essa sirene é da polícia! Vamos dar um fora! Vamos escapar, não! E três meses se passam desde o incidente. João Amorim começa a investigar e se pergunta quem eram os homens que invadiram a sua casa. Uma série de moradores daquela região deram as mesmas características da gangue que atacou o João Amorim. E nisso, a polícia também começa a investigá-los. E do nada, somos apresentados à filha mais velha do João Amorim. E olha só, João Amorim, sogrão, hein? Se eu fosse cadeira, querendo ter as agulhas negras, se encontrasse na rua, ia te assubiar pra você. Bom, e como todo filme de macho, temos que ter música, comida e mulheres, não é? Pelo visto, algumas noites se passaram e o João chega em um estabelecimento. Cumprimenta os caras duas vezes... E vai lá tomar um trago, né? E do nada, outros caras que estavam lá começaram a fazer fofoquinha perto do João Amorim. E ainda bem que eles estavam falando bem baixo pra ninguém perceber, né? O nosso amigo João Amorim está bebendo de novo? O que houve com ele? O motivo é que mataram a mulher dele, os bandidos, ele foram embora. E agora ele se apaixonou por outra mulher. Então eles resolvem lá, junto com o João, pra perguntar o que que tava... Pra perguntar se ele tava bem e do nada eles começam a tocar a gaita e... A gaita do cara faz o som de outro instrumento, mas enfim, muito bom, cara. Tenho vontade só de beber, beber, beber. Tchuga, por favor, mais um whisky sem gelo. Cara, falando sério por um segundo, ele mostrou que mesmo sem dinheiro, você consegue fazer algo que pelo menos anime ou tira algumas risadas de alguém. É, e eu acho isso legal. Meus parabéns. Então vamos dar uma salva de palmas pro João Amorim. Ok, continuando o filme, do nada spawna alguns bandidos genéricos só pra dar alguma ação pro filme. E uma discussão começa do nada. Demorei, João. Demorei, mas te encontrei. E de hoje você não passa. Rodorei, eu tenho você como um grande covarde. Porque você não é homem de enfrentar homem por homem. Olhar nos meus olhos e dizer vou te matar. Você não é homem, você é homem? Junte os teus capangas. Só assim você é valente. Esse cara aqui, que eu vou chamar ele de frouxo, reúne seus capangas e diz que pretende matar o João. Você é caldo, velho. É pra eu ir lá, cara. Toma lá, João. E a partir daqui as coisas ficam mais confusas ainda. Então acontece uma cena muito triste e perturbadora. Voltado. Mata ele. E a partir daqui as coisas ficam mais confusas ainda. Pois o filme corta para a polícia chegando. E logo para o psicopata sul-americano que matou a esposa do João Mourinho no início. E ele só é salvo graças aos policiais. Então o frouxo se reuniu com outro cara que estava envolvido na morte da mulher do João. Para conseguir se vingar. Como a polícia estava lá perto, eles resolvem perseguir os caras. E o sargentão acabou sendo baleado. É difícil de entender, né? Mas vamos tentar. E daí do nada, o mesmo cara, o Santana, está sentado no sofá do João. Tipo, como assim? Mas olha esse detalhe. Ele está lá com uma garota. A qual é simplesmente a filha do João Mourinho. Plot twist foda. Mano, o cara simplesmente matou a mulher do cara. E ainda tem coragem de pegar a filha dele. Santana é o maior vilão de todos os tempos. Mas o melhor. Ele não lembra. Pois na hora que o psicopata sul-americano grita. Santana, acabe com ela. Ele já estava inconsciente. Então o João Mourinho não lembra que o Santana é o cara que matou a sua mulher. Prazer. Santana. Mano, olha a postura foda de vilão do Santana. E depois acontece algo mais bizarro ainda. Pois... Esta filha do João Mourinho não era a mais velha. E sim a mesma do dia do massacre. Olha isso, cara. Então você já matou a minha mãe. Eu era pequena, mas eu lembro de tudo. Eu matei a tua mãe? Foi você, eu me lembro. Então você é aquela menininha que fugiu no dia que nós acabamos da raça do João Mourinho? Sim, eu vi tudo. Eu era pequena, mas eu lembro de tudo. Eu vi tudo. Então, princesa, vou ter que acabar com você também. Então você já matou a minha mãe. E vai querer matar a mim também? Mas o nosso herói chega no momento certo. E... Acaba com o Santana. Não, pai! Foi, man. Após se vingar de quase toda a gangue no maior estilo Sasuke revoltado, João vai atrás do último cara que faltava. O Frouxo. E acabando com todos, o nosso herói ainda engana a polícia. E essa história termina com outra bela música. Estou indo agora para a casa da minha puta Podem falar, podem pensar o que quiser Ela faz tudo o que eu quero e o que eu gosto Sempre é melhor do que a primeira mulher Um grande mulher Você já matou sua própria Legenda Adriana Zanotto